O Centro de Saúde Especial, que presta atendimento odontológico a pessoas com deficiência em Londrina, suspendeu as atividades. O motivo é a falta de estrutura e os problemas no prédio da instituição. São três consultórios com equipamentos novos. O atendimento é voltado apenas para pessoas com necessidades especiais. Nessa terça-feira, todas as consultas tiveram que ser canceladas. Não há água. O registro teve que ser desligado após o rompimento de um dos canos. O problema está na lavanderia. O chão está cedendo. Com isso, as vigas se desprenderam e pela fenda já é possível ver o lado de fora. A parede ameaça desabar. Há várias rachaduras imensas nas áreas externa e também interna. Diante disso, algumas salas foram isoladas. O centro cirúrgico já tinha sido interditado por causa das infiltrações. Com as chuvas da semana passada, o problema só agravou. O prédio pertence à prefeitura. Por isso, a direção do centro não sabe quando vai poder retomar o atendimento. Pessoas de Londrina e pessoas também de fora de Londrina que dependem desse atendimento. Então, assim, isso nos angustia muito, até porque a gente não quer parar e não sabemos se o prédio vai ser interditado ou não, porque as rachaduras realmente estão imensas. O centro atende 4 mil pacientes de Londrina e de mais 129 municípios da região. 100% dos atendimentos são pelo SUS, que repassa de 3 a 5 mil reais por mês. Mas, para se ter uma ideia, um tratamento de canal custa 6 reais. Uma restauração, 1 real e 30 centavos. O SUS deveria ter uma tabela diferenciada para paciente especial, porque é um paciente que te demanda mais tempo. Nós aqui usamos material o melhor possível, porque se fizer e não ficar bem feito, quem tem que repetir somos nós mesmos. O centro de saúde é mantido pela ONG Getexcel, que depende das promoções e bazares, como esse que está sendo organizado. Falta dinheiro até para trocar o vidro quebrado. Os cinco funcionários estão com os salários atrasados desde maio. O déficit mensal chega a 10 mil reais. E agora, sem poder atender, nem mesmo o pequeno repasse do SUS pode ser feito. A gente sabe que esse é um momento difícil, que se alguém puder nos ajudar, pelo menos com algumas adequações, para que a gente possa continuar dando um atendimento digno aos nossos pacientes e sem correr nenhum risco de desabamento.